O que é o Ford? A turística vem atraindo cada vez mais pessoas dispostas a se divertir, comprar e investir aqui. Assim, muitas transações em dinheiro são feitas diariamente. Ocorre que o risco de receber notas falsas é muito grande. Esse problema pode ser superado com a novidade que a GFZ Representações traz para você. Pequeno, médio ou grande comerciante. É a caneta Detector. Com ela você pode identificar imediatamente se a nota é falsa ou não. Eliminando assim o seu risco de prejuízo. É muito fácil usar. Basta passar a caneta sobre a nota. Se aparecer amarelo, a nota é verdadeira. Se o risco que aparecer for preto, a nota é falsa. Na hora de negociar com dinheiro vivo, não fique um arara. Não pague mico, nem vire uma onça. Compre já sua caneta Detector. E faça seus negócios tranquilamente. Detector é só riscar que a verdade aparece.